Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na festa da Raiz, a gente, o milhão da Raiz Um milhão de caixinhos no Youtube Eu espero que vocês curtam a festa comigo Eu acho que já tá assim, bastante barulho por aqui Mas eu espero que vocês curtam a festa junto comigo Bem animadinha, assim Tô sabendo que vai ter muita coisa legal, muita surpresa na festa Especialmente o lançamento da linha Dove, Amem Seus Caixas Olha gente, eu posso não ter caixinha, mas eu sou apaixonada pelas cacheadas, vocês sabem, né? E essa linha eu tenho certeza que vai vir aí pra fortalecer Então vamos acompanhar a festa e saber um pouquinho mais desse lançamento e de todas as surpresas Vem comigo, vem! Obrigada, obrigada! Se não fosse por eles, nada disso estaria acontecendo Nada disso seria desse jeito Nós tivemos várias reuniões das coisas saindo com a minha cara E eles tiveram essa preocupação de falar a nossa língua De falar de cacho, de falar de cabelo crespo De não querer domar coisa nenhuma Não querer controlar coisa nenhuma Dove É compartilhar a beleza e a pluralidade Eu tenho certeza palavra pra falar No caso Dos nossos cachos, da nossa beleza Seguinte, eu sei que eu tô subindo Não parecei todo mundo ainda, eu acho Mas no final, depois que a gente curtir a festa Depois de todas as surpresas Gente, será que eu conto o que a gente vai ter aqui depois, gente? Conto? Posso contar? Conta! 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 Conta, não! Vou dar uma dica É uma cantora Vou cantar um pedacinho Esse cara aqui Esse nome que me consome Maravilhoso, né? Se ninguém com a letra Todo mundo sabe que ela é diva Deus te escolheu pra transformar as nossas vidas Linda da cabeça aos pés No dentro e por fora Sabe todos os cereiros que a gente adora Arrasa no gozo, faz cara de rica Toda cacheada no estilo minimalista Somos seus amores, você é inspiração Todos juntos somos muito mais de um milhão Somos seus amores, você é inspiração Todos juntos somos muito mais de um milhão Vocês não existem!!! Olha que make linda! Se inscreva no canal! Música 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 Música